E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão e pra você que já me conhece, essa daqui é a terceira parte dos, sei lá se eu posso chamar de tutoriais, né? que eu tô ensinando de novo a como fabricar shapes de skate se você caiu aqui agora de paraquedas, entendeu? Saiba que tem mais duas partes dá uma olhada lá no canal ou eu acho que até essa altura já devo ter criado alguma playlist já com todas as partes nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é feito o corte tem mais de uma técnica de se cortar o shape, tem inclusive de formatos, né? vocês podem ver que os shapes tem formatos diferentes, então tem uma técnica pra você poder fazer isso daí pra facilitar pra todo mundo, mas antes de mais nada eu quero pedir pra, por favor, se você ainda não é inscrito se inscreva aí no canal, certo? Ative esse bendito sininho até você que já é inscrito, dá, confere aí se o sininho tá apertado firmeza? Então bora pro vídeo bom, o negócio é o seguinte, antes de eu subir aqui o macaco pra vocês verem como que é o negócio, certo? eu tenho que falar uma coisa, porque quando eu tava gravando eu esqueci de colocar o plástico na madeira de cima então eu tô correndo um risco muito grande do shape ter grudado na parte de cima puta cabacice minha, mas fazer o que, né? então vamos lá primeiro a gente solta aqui o macaco aí beleza agora a gente prende o macaco de cima certo prender o macaco de cima é só bombar, ó ó, ó o que foi que eu falei, ó agora eu tenho que tirar com o máximo de cuidado agora pra não zoar o shape olha só porque eu esqueci de colocar o plástico na parte de cima do shape só hoje quando eu fui olhar que eu fui ver, ó ó lá, tô subindo e ó que legal, ó o macaco vai tipo fechando, ó certo agora eu tiro essa parte de baixo aqui aí ó lá, os dois de baixo, de boa agora vem o problema aqui, né? vou tirar aqui na manha do gato aí mas ó deu uma grudadinha aqui mas não tem problema é só meter a lixa aqui e já era vamos colocar aqui agora em cima da mesa pra vocês verem como que ficou, ó olha só tiro o plástico vou colocar aqui que beleza olha lá aí você tá vendo aqui que tá meio manchadinho, ó isso daqui é a resina que às vezes não incorpora inteira na madeira mas não tem problema porque eu uso selador e na hora que você passa a seladora ela deixa tudo por igual bom, como vocês podem ver aí por causa daquela ramelada que eu dei ficou essas marcas aqui de cimento mas isso daqui eu vou lixar vai sair bem fácil certo? uma coisa que vocês tem que estar atento ao corte do shape também por exemplo, ó esse daqui esse daqui não é um molde um molde é foda esse daqui não é um molde double deck esse daqui é um molde onde o tail costuma ser um pouquinho mais baixo do que o nose certo? num molde double deck o que que acontece? tanto o tail quanto o nose eles tem a mesma inclinação não é o caso do meu molde então você quando for fazer o desenho de como você quer o corte você tem que sempre lembrar de que o tail e nose é sempre no sentido do desenho no caso aqui, por exemplo aqui a caveira tá em pé significa que embaixo é o tail e em cima vai ser o nose então até no... como o meu não é double deck eu tenho que prestar atenção toda vez nisso na hora de colocar as madeiras no molde pra não confundir vamos lá eu vou cortar primeiro o cruiser que ele é o mais complicado por ele não seguir um formato padrão formato que parece um band-aid que nem os de street ou de vertical firmeza? então primeiro o do Danilo deixar uma coisa clara aqui também o skate do Danilo é um skate diferenciado porque ele é um skate praticamente todo personalizado ou seja ele custou um pouco mais caro do que um cruiser normal já que ele pediu um molde diferente ele não pediu uma coisa padrão porque se não eu já tenho o modelo dali eu chegava, botava aqui em cima cortava e um abraço certo? não mas ele falou ó amigo eu quero um modelo assim diferente basicamente ele deixou na minha mão pra eu criar ele só queria que fosse mais voltado pro outro escudo que pro cruiser em si aquele modelo mais pequenininho e tal e isso custou um pouco mais caro porque vai me levar mais tempo mas até aí normal é bom porque eu já estou mostrando pra vocês como é que faz beleza? deixa eu botar a câmera mais baixa aqui que vai ficar mais fácil pronto agora vai ser mais fácil de eu explicar esse daqui é um shape meu que já está pronto certo? vou colocar ele aqui em cima vou riscar e já vou furar porque eu já vou riscar e já vou furar? porque assim eu tenho a medida exata da onde vai estar a furação e depois eu vou desenhar em cima desse shape pra eu ter a noção também da área onde eu posso trabalhar coloco esse peso aqui em cima que é pra ele não se mexer aí só aqui tem 30 quilos então, ó certo? fez o contorno aqui aí você vem e fura pronto furei olha o que que eu tenho certo? então eu sei que eu posso trabalhar nessa área aqui, ó nessa área aqui agora o que que eu tenho que fazer? eu tenho que puxar uma linha entre esse meio e esse meio aí quando eu tiver cortado já o papel vai ficar mais fácil de entender olha só dava até pra fazer uma graça aqui, ó diminuindo aqui um pouquinho, ó mas não vou deixar assim mesmo olha lá, ó que bonito que ficou, ó vamos colocar em cima agora do skate pra ver esqueci de falar, ó quando você fura ele você tem que pegar o meio da furação e traçar uma linha porque você vai precisar dessa linha na hora de desenhar então o shape seria mais ou menos isso aqui, ó nose termina aqui certo? tail termina aqui então, ó alinhei aqui alinhei aqui vou pôr de lado que fica mais fácil de entender alinhei aqui alinhei aqui, ó aí coloca aqui tá vendo? aí essa parte dobrada do papel eu tenho que alinhar com essa linha, ó e aí vai ser exatamente isso aqui do jeito que tá aqui o que eu vou fazer agora? eu vou colocar um pezinho aqui e um pezinho aqui e já vou traçar o desenho beleza? agora eu vou traçar o desenho aí depois que eu terminar senão o vídeo vai ficar muito longo vamos lá aí, ó primeira parte do desenho tá pronta, ó é bom você como quem não tiver a mãe ainda é bom deixar uma marca na primeira linha entendeu? tipo assim, ó primeira linha pra você também não se confundir na hora de fazer o corte porque o que vai ser interessante é você cortar a linha do qual você marcou ou seja, eu coloquei aqui, ó e pum, tirei e já tá marcado aqui tomara que a luz esteja colaborando pra que vocês possam ver e agora é o seguinte agora eu faço o outro lado, ó alinho aqui certinho alinho junto a folha ó lá, ó pronto, ó biquinho com biquinho folha com folha e agora é só eu desenhar o lado de cá certo? vou parar aqui de novo ó lá, ó prontinho, ó vai ficar com um nozinho aqui mas vai ser um nozinho mais largo certo? agora mas vai dar pra pôr o pé aqui pra poder fazer manobra tranquila manobra assim, né? pra andar no bolo pra levantar e tal não vai ser como um um cruiser mesmo que você não faz nada com ele mas olha só uma coisa interessante olha o tanto de área que você perde no shape, né? esse pedaço todo aqui, ó vai pro saco, ó igual esse aqui mas é aqui, né? cliente queria desse jeito então vamos que vamos agora nós vamos pro corte pra cortar deixa eu voltar a câmera aqui pra mim e desentortar um pouco voltei pra cortar eu tenho dois esquemas de cortar um é na esmerilhadeira já mostrei pra vocês o outro esquema é aqui nessa máquina aqui que é uma máquina de serra de fita mas eu vou falar já pra vocês eu acho uma merda usar essa máquina até hoje eu continuo usando o mesmo esquema de cortar com a esmerilhadeira por quê? porque eu gosto eu gosto muito de usar a esmerilhadeira acho mais rápido e acho um processo mais menos desgastante a serra de fita demora muito então eu nunca curti muito usar ela firmeza? vamos lá fora lá cortar bom, vou aproveitar o embalo e já vou cortar também o do Ângelo o do Ângelo é o shape de street muito mais rápido que é só desenhou fez os buracos isso aqui é só um suporte que eu uso nada mais é do que uma madeira grossa aqui embaixo com esse preguinho aqui em cima e o peso aqui dava pra ter colocado um parafuso colocar um parafuso borboleta uma porca borboleta aqui mas eu acho que isso demora muito aqui eu só encaixo aqui no prego boto o boto o pesão em cima e um abraço aí é só cortar depois do corte porque como essa máquina aqui ela corta reto depois do corte eu vou lá e dou acabamento na na lixadeira ali lixadeira não na policorte olha lá essas partes aqui eu acerto agora na policorte agora eu vou cortar o o outro aqui esse aqui é um pouco mais complicado por ele ter essa curvinha aqui mas dá pra ir do mesmo jeito agora é só vim dando aquela lixada olha que cachorro burro sai daí Muki olha 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 pronto agora vamos fazer barulho a ideia aqui é lixar o mais próximo possível da linha mas não chegar na linha encostar na linha mas não chegar a apagar ela 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 Agora eu vou lixar embaixo para tirar essas manchas, ó. Essas manchas acabam sendo escondidas pela seda, mas quando o shape é liso, ó, essas manchas aqui é tudo de resina, ó. Agora eu vou passar nelas. A linha. É importante deixar a linha, porque assim você tem certeza que o shape está reto. Se você apaga essa linha, no momento em que você vai dar o acabamento na borda, você periga dele ficar torto. Bom, agora é hora de dar o acabamento na lixa. Tem uma lixa que eu gosto muito de usar, que é a própria lixa de skate. É a lixa d'água 80. Por que eu gosto de usar ela? Porque sempre que sobra a lixa, eu guardo. Aí eu cato um pedacinho assim de EVA, assim, ó, EVA grosso. Colo a lixa aqui em cima, ó. Como se eu estivesse passando no skate, sabe? Aí venho e corto aqui em volta dela. Às vezes eu corto com a tesoura, às vezes eu corto com o que tiver na mão aqui. Ó, viu? Faço aqui esse bolinho aqui. É a melhor lixa que tem, aquela aqui é a mais barata. Já que ela é sempre o resto de outra lixa. Aí é só vir, ó. Ó como ela lixa legal. E por ela ser um grão menor do que aquele que você usou, ela já vai dar um acabamento mais bonitinho. Ó lá. Vem lixa em cima, lixa embaixo, quer dizer. Depois vem o lixo em cima. Prontinho, ó. Já lixei os dois. Deixei redondinho. Agora é o seguinte. O que que a gente passa em cima agora? Agora a gente passa... Aqui que eu esqueci de furar isso aqui. Certo. Agora a gente passa a famosa seladora. Por que que eu não uso verniz? Porque o verniz, além dele ser mais demorado pra secar, certo? Você não consegue deixar ele lisinho. Porque a seladora, depois que você passou, ela fica como se fosse um plástico em cima do shape. Ela meio que plastifica. Mil vezes melhor. Fora que a seladora você mistura ela com um thinner. O que já faz com que ela seque mais rápido. Então, por exemplo, eu consigo vender um shape, passar a seladora e uma hora depois o cara já pode estar andando com o skate. Mexe bem, porque aqui já tá misturado. Aí vem com a espuminha aqui, ó. No meu caso não compensa eu passar com um pincel e um compressor. Por que? Porque é sempre um shape aqui, outro ali e tal. Agora, quem faz tipo pancada forte de shape é bem mais vantagem no pincel, né? Que aí você põe um shape do lado do outro e pau no gato. Aí você vem, molha a espuma e passa, ó. Tá vendo aí como a cor já muda? Mas o legal é isso. Ela muda de cor, mas não vai ficar dessa cor. Ela vai ficar transparente. Ela vai voltar ao tom da madeira. Ao contrário do verniz que protege e pinta ao mesmo tempo, né? Já passa aqui, ó. Na borda. Passou, ó. Aí que beleza. Aí você vai deixar secar. Coloca aqui, não sei lá onde você vai colocar aí na sua casa. Deixa secar. Mesmo processo, outro shape. Bem. Mas, negão, você vai colocar lixa. Mesmo assim você coloca em cima. Mesmo assim. Coloca em cima e embaixo. Tira o excesso de pó. Que é esse aqui que tá cheio de pó. Tem gente que passa um paninho meio úmido. Eu não indico. Uma vez eu passei e não gostei. Certo? Aí você vem, ó. Ó, e ela é rápida. Porque ela seca rápido. Então você tem que passar e já... Já sair daquele lugar onde você passou. Não fica passando meia hora em cima dela, não. Que zoa. Porque ela seca muito rápido. Olha só como é rápido, ó. O primeiro ainda tá um pouco úmido. Aliás, o segundo ainda tá um pouquinho de nada úmido. Ainda tá secando. Você praticamente vê ela evaporando, ó. E o primeiro eu já vou poder dar a mão na parte de baixo. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa mão que eu vou dar na parte de baixo, ó. Ó. Lembra aquelas manchas que eu tinha falado no outro vídeo, ó? Agora olha só. Ó. Extensão, ó. Tá vendo? As manchas já somem na hora, ó. E já dá um brilho no desenho, ó. Ó. Esse produto é mágico, mano. Não pode exagerar no... Como é que fala? No verniz, não. No thinner. Senão ele acaba arrancando a tinta do desenho, ó. Tá vendo que aqui ainda tá um pouquinho azul, ó. Então você não pode ficar duas horas esfregando, senão você acaba apagando o desenho. É só pra cobrir e já era. Primeira de mão. Bom, então é isso, moleque. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ângelo, você já viu aí como que o seu shape foi feito. Danilo, ainda falta a última parte dessa série de vídeos, que é quando eu vou mostrar a montagem, que também é muito importante vocês entenderem a montagem e tal, pra mandar pro cliente, certo? Tá aqui o shape do Danilo, tá aqui o shape do Ângelo. Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem mais uma parte ainda, hein, pra você que tá interessado aí em ganhar uma graninha aí fazendo shape, olha só que bonitinho. E é nóis! Música 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 Música